Fala galera aqui é o Bucky e se ainda é mais um vídeo no canal do Bucky Galera no vídeo de hoje iremos falar dos poderes e habilidades aí de Teng Uzui Um shinobi aí que se tornou um pilar, o pilar do som, beleza? Então bora começar Falaremos aí primeiro das habilidades gerais Como Hashira, Teng é um espadachim muito poderoso Ele exibiu inúmeras habilidades que lhe permitem dominar facilmente em uma luta E até mesmo permite que ele batalhe de pé de igualdade contra uma lua superior Teng utiliza um estilo de combate baseado em som Agora vamos falar aí das habilidades físicas Aí, força imensa Teng possui uma grande força física Um exemplo disso é sua habilidade de usar suas lâminas com grande proficiência Segurando-as apenas na ponta e com apenas dois dedos Em uma queda de braço entre Hashiras Teng ficou em segundo lugar Com apenas aí atrás de Gilmei Ele também foi capaz de nocautear Inosuke e Zenitsu Com um único golpe cada Embora seja aí de maneira cômica Outra aí é a velocidade e reflexos imensos Teng possui uma grande velocidade Outra aí galera seria imenso vigor e resistência Devido a sua educação de ter sido criado para se tornar um ninja E as crescentes tentativas de seu próprio pai de reviver seu clã Forçando Teng e seus irmãos a treinarem ainda mais severamente e dolorosamente do que o necessário Teng desenvolveu uma poderosa resistência à dor E a última aí das habilidades físicas seria resistência ao veneno Como Shinobi, Teng possui uma alta resistência ao veneno Então aí a habilidade física seria força imensa Velocidade e reflexos imensos Imenso vigor e resistência E o último resistência ao veneno Agora vamos aí para as habilidades mentais Inteligência tática Teng tem que ter uma experiência em batalha como ninja e matador de demônios Agora aí a outra e última Que seria velocidade para pensar em batalha Como um caçador de demônios que pode se mover em velocidades supersônicas Teng é capaz de pensar e processar informações em altas velocidades Seria aí as habilidades mentais galera Inteligência tática e também velocidade para pensar em batalha Agora habilidades diversas Sentidos aprimorados Como um ex-ninja habilidoso Os sentidos de Teng são extremamente afiados e precisos Permitindo-lhe sentir presenças demoníacas a uma grande distância Agora outra audição aprimorada Teng demonstrou possuir uma audição sobre-humana semelhante a de Zenitsu Agora outra ecolocalização Complementando sua audição aprimorada Teng também possui uma ecolocalização Para saber onde está exatamente o inimigo Agora a última Vontade indomável Como todos os caçadores de demônios Teng tem uma vontade destemidas Especialmente com a sua resolução de proteger todos os outros E também suas esposas que são sua salvação e alegria Então aí habilidades diversas seriam Sentidos aprimorados Audição aprimorada Ecolocalização E a última Vontade indomável Agora vamos falar aí rapidinho do estilo de luta Que ele seria um mestre espadachim Sem no Hashira Teng é um dos espadachins mais poderosos e habilidosos de toda a organização Agora e o último galera Esgrima Respiração Respiração sonora Um estilo de respiração que é derivado da respiração do trovão O estilo de combate Respiração sonora envolve o uso de uma estratégia de batalha chamada pontuação Que envolve Teng lendo os movimentos de seus oponentes e desconstruindo-os em som Analisando o ritmo de seus movimentos Com isso ele é capaz de tirar vantagem de suas aberturas para um efeito muito maior Batendo de forma semelhante a fazer batida de uma música Seu estilo de combate se concentra em gerar grandes quantidades de som para dominar seus oponentes Em conjunto com isso ele usa bombas anti-demônio Pequenas mas poderosas Feitas como uma pólvora especial que são capazes de dominar um demônio de lua superior Claro que brevemente E usa suas habilidades de som para garantir que não haja nenhum dano colateral em humanos A jogá-los para fora de sua linha de visão Então galera esses foram os poderes e habilidades de Teng Uzui Eu espero que vocês todos tenham gostado aí galera desse vídeo Eu vou deixar aí no final do vídeo eu falando sobre a história aí de Teng Uzui O único caçador de demônios que é aí um shinobi Eu gosto bastante aí desse personagem o pilar do som Beleza galera? Então só avisando aí que o primeiro link da descrição é o link do Discord aí do canal do Bucky E o segundo link da descrição é o grupo do WhatsApp do canal do Bucky Galera a meta de likes para esse vídeo é de 100 likes Mil visualizações e eu conto com a inscrição de vocês aí E também galera ativa o sininho Eu peço para vocês por favor ativarem o sininho E também comenta aí galera quem você quer que eu traga aqui no canal Um pilar ou um personagem de Demon Slayer aí no caso Para estar falando sobre seus poderes e suas habilidades Ou então a sua história Comenta aí que eu vou estar trazendo aí nos próximos vídeos Beleza? E compartilha esse vídeo galera com todos os seus amigos E também não esquecendo quando eu bater 10 mil inscritos Eu vou divulgar todos vocês que tem um canal no YouTube Assim como eu independente do seu conteúdo E também independente dos seus inscritos Já já estamos chegando a essa meta E eu vou estar fazendo aí a divulgação de todos vocês Beleza galera? Então eu vou ficando por aqui Um abraço do Bucky Até o próximo vídeo e Tchau, tchau!